Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você... Esse procedimento ele vai servir para duas situações. Para você continuar um trabalho quando uma fresa quebra ou para você corrigir com a própria máquina uma falha que teve. Qual foi a falha que... Ah, ele nem cortou a peça, mas a peça está muito presa. Se eu tentar quebrar ela aqui para soltar, vou ter que dar acabamento e tal... Nessa situação e tal, é mais fácil eu colocar a máquina para continuar o trabalho aqui na parte do recorte. Ela vai passar aqui e vai soltar a peça, tá? Então dessa vez eu vou mostrar exatamente como tem que ser feito. Porque em outros vídeos que eu falei a respeito disso, eu até mencionei, tome algumas precauções ali e tal. Eu vou mostrar aqui, tá? A maneira correta que se nada sair errado é como deve ter feito. Mas em todos os vídeos eu menciono. E vou mencionar nesse também alguns pontos que é interessante às vezes ali tomar essas medidas para que nada saia errado, nada é indesejado. Tá ok? A princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo CNC em Ação, que é o grupo do Facebook. E também, caso você não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, que foi um canal específico que eu criei também só para abordar assuntos relacionados a CNC Router, fica o convite também. Tá ok? Então vamos lá. Aqui na minha situação eu vou simplesmente utilizar o recurso de continuar um trabalho de um determinado ponto só para executar aqui a remoção da peça. Já que eu prendi pelo grampo e abaixou aqui, então ficou muito abaixo do referenciado do material, tá vendo? Então ela vai vir aqui e vai cortar. Eu tirei o grampo, ela está na altura normal agora. Então vamos lá. Poderia ser a mesma situação que quebrou a fresa. Quando quebra a fresa, o que você faz? Vai lá na máquina, no computador, eu já vou mostrar. Você vai dar um stop, pode ser um stop para desligar o speed, ou pode ser um pause. Vamos supor que você deu qualquer um desses, um stop ou um pause, sobe o Z, também verifica na questão de quebrar a fresa. Se a fresa às vezes quebrou no material mais grosso, às vezes o pedaço da fresa ficou lá dentro. Porque às vezes você substitui a fresa, vai continuar, ele vai pegar na fresa que está quebrada e quebra mais uma. Então verifica isso, tá? Verifica se aonde a fresa quebrou, se a fresa não ficou dentro do material, um pedaço da fresa. Vai subir o Z e vai dar um gouto Z. Gouto Z, que significa o que? Ele vai voltar para a posição X0, Y0 e Z0. Estando aqui, você vai subir o Z agora, vai substituir a fresa se for o caso de quebra de fresa, e agora eu vou explicar ali no computador a parte do continuar da onde você parou, da exata maneira que deve ser feito. Se nada sair errado, tudo bem, eu vou até falar a questão desse sair errado. Então vamos dar uma recapitulada aqui no que eu acabei de mencionar. Quebrou a fresa, você estava por perto, você viu, você tem a opção ou de parar ou de dar o stop. As duas resolve, tá ok? Ou parou ou deu o stop, aí você dá aqui o comando Gouto Z, tá? Sobe o Z e dá o comando Gouto Z. Ela vai voltar lá para o ponto inicial 0X, 0Y e 0Z. Chegou aqui, se for a situação de quebra de fresa, aí você vem pelo teclado, vai subir o eixo Z, vai substituir a fresa, vai descer o eixo Z e vai zerar. Só vamos simular aqui o zeramento, vamos supor que a minha fresa tivesse quebrado, daí eu voltei, eu voltei o Z, ele voltou aqui para o 0, 0. Agora, eu vou, deixa eu só achar onde está o tecladinho, coisa que não observa, está aqui, escondido. Então agora aqui, ó, eu desceria o meu Z. Desceria o meu Z, substituir a fresa, eu desceria ele. Desceria até encostar no material, volto aqui. E vou zerar o Z. Zerei. Agora eu subo o Z um pouquinho, para sair de... Dentro do material. Subi o Z. Aqui não zera mais, ele já está referenciado pelo zeramento da altura do material. Daí o que eu vou fazer? Se foi Stop, se foi Pause, eu recomendo mesmo assim, ó, fecha o arquivo, tá? Fecha. Carrega ele de novo. Carrega ele de novo. E, agora que é o seguinte, presta atenção. Você vai clicar aqui, ó, nessa telinha. Você vai clicar aqui nessa telinha. Quando clica, pode ver que ela ficou clarinha. Então, quando te está assim clarinha, aí você mexe na setinha do teclado, ele vai ir descendo as linhas. Descendo as linhas. Se, quando quebrou, se, quando quebrou, você observou aqui, em que linha que estava, está vendo aqui escrito Line, em que linha estava, você vai descer isso daqui até chegar aproximadamente ali na linha. Se você está tentando utilizar uma referência, mais ou menos pelo que você viu, que já recortou e tal, você não estava perto, não faz nem ideia de que linha era. Então, você vai descendo as linhas e vai observando no desenho ali, ó. E vai observando no desenho a indicaçãozinha branquinha que vai aparecendo ali, ó, para mostrar onde a máquina está trabalhando. Está vendo? Pontinho se mexendo aqui, aqui, aqui. O que que eu quero que ela faça? Eu quero que ela faça esse recorte externo aqui, que é a última coisa. Então, eu vou ir descendo as linhas, até que ela comece a trabalhar ali. Então, está indo ali, ó. Toda vez que dá essa piscadona grande em cima da linha vermelha, é porque o Z se movimentou. E aí, trabalhou ali e tal. É, agora aqui já passou. Então, está vendo? Aqui, ó. Trabalhou nessa reta, trabalhou nessa, trabalhou na de baixo. Então, beleza. Eu posso começar, eu vou continuar daqui, ó. Está vendo? Porque quando é uma reta assim, é só um código que a máquina recebe. Ela recebe um código para andar em reta até uma distância. Quando é curva, daí você vê aquele pontinho piscando no... Então, vamos colocar para ela voltar para cá, tá? Então, beleza. Movimentei aqui, clicando aqui. Lembre-se, se você não clicar aqui para ficar assim na lá, quando você mexer na teclinha aqui, seria o mesmo que movimentar a máquina. Tem que estar assim. Então, aqui, vamos continuar da linha 636. Feito isso, você vem aqui, ó. E vai clicar no botão Run From Here. Então, você está dizendo para a máquina, continua da linha 636. Nesse momento, a máquina não anda, a máquina não faz nada. Então, o programa só simulou até ali e ele vai continuar dali. Agora, quando você clicar aqui em Ciclo Start, o que você tem que tomar de medidas aqui? Ó. Assinala o Start Spindle. E esse Rapt Rate aqui, ó, significa quanto você quer que ele sobe o Z, tá? Até eu acabei descobrindo isso recente. Até acabei, não estava associando uma coisa a outra, mas hate aqui é a altura. Porque é um problema muito comum. Às vezes, quem já até comentaram aí que aconteceu a mesma situação comigo. Isso já aconteceu. De tipo, tentar continuar o trabalho. E a máquina, na hora que você dá o continue, o que ela faz? Ela vai para o ponto, mas ela já vai descendo o Z. Ou seja, ela vai riscar o material em cima. Às vezes, se for um laminado, dependendo da profundidade do risco, perdeu o trabalho. Então, para contornar isso, eu não sabia dessa informação. O que eu fazia? Eu subia o Z. Subia o Z e posicionava a máquina mais ou menos lá perto de onde ela já ia continuar. Porque ela descia o Z rápido. Ela descia o Z rápido, mas não riscava o material. Mas, então, existe essa informação aqui que você coloca. Pode ser 20, pode ser 15, pode ser 10. O que acontece? Antes dela se deslocar, ela vai se movimentar para lá. Esse Start Spindle, aqui está funcionando ok. Mas, sim, já aconteceu de tipo, eu colocar Start Spindle lá na outra máquina. E dar o ok e não ligar o Spindle. Ela ir para o lugar lá com o Spindle desligado e quebrar a fresa. Então, assim, aí cada um testa aí. Tipo, faz teste sem fresa e tal, para ver se está tudo certinho e está respondendo bem. Mas, dessa maneira, quando eu der o ok, o que ela vai fazer? Ela vai ligar o Spindle. Ela vai subir 20. Aí, ela vai ir lá para o local que ela deve continuar. Chegou lá, ela vai parar. Aí, eu preciso dar o comando. Continua. Está tudo certo. É um confirma de novo lá para continuar o trabalho. Então, vamos lá. Eu vou dar o ok. Eu vou deixar aqui para vocês verem o comportamento da máquina. Então, ela está aqui. Eu acho que ela vai ir aqui para frente. Acho que ela vai continuar daqui. Então, ela vai ligar o Spindle. Ela vai subir. Ela vai se movimentar lá. Ela vai... Se tiver que descer, ela vai descer. Mas, se tiver na linha, ela vai parar. E eu preciso dar outro Start ou outro continue para dizer. Está tudo certo. Pode ir. Então, vamos lá. Vai ligar o Spindle. Vai subir o Z até a altura de 20. Que foi que eu especifiquei. E vai para lá. Tá. Agora, ela vai ficar aguardando. Dar o outro ok. Porque se você ver que... Opa, tem alguma coisa errada. Você já pode cancelar daqui mesmo. Mas, está tudo certo. Está no lugar. Eu vou dar uma feira. Vamos ver o Z até o Z até. Então, ali já cortou. A minha peça ficou presa só aqui. Então, ali já cortou. Eu vou dar uma feira. Amém. E tá feito, é isso. Então seria a mesma situação, quebrou fresa, o trabalho cortou, mas ficou preso, você sabe que se, tipo, aqui ainda era fácil de resolver, mas às vezes é um indef mais grosso, ficou preso pra uma camada grossa, você tem que lixar, tem que dar acabamento. Às vezes é mais fácil você dizer pra máquina, continua lá daquele ponto e repassa ali, tá? Aí a peça já sai prontinha. Enfim, MDF de... Aqui foi a situação porque apertou assim, como tava com o grampo aqui, ele apertou e abaixou o MDF, a fresa passou e não cortou. Aí às vezes pode ficar alguma questão, pô, e se acabar a força? Cara, se acabar a força, daí já fica até essa dica aqui, pra quem acompanhou o vídeo até aqui. Sempre que você começa a fazer um trabalho, sabe aquele zeramento inicial? Faz uma marquinha no seu material, tá? Faz uma marquinha, zera primeiro, zera bem niveladinho como você vai zerar. Zerou, entra um pouquinho no material, liga o espindo ou desce um pouquinho a fresa, só pra marcar e ficar a referência. Porque assim, como a minha máquina, a minha máquina mesmo, ela não tem fim de curso nem nada. A maioria das máquinas não vai ter. Até equipamento que você compra, vamos dizer assim, como profissional fabricado por empresas, aí cara, eles dificilmente colocam esses negócios de fim de curso, porque sabem que vai dar dor de cabeça pra eles, com questão de reclamações, tá? Mas assim, quando você faz essa marquinha, vamos supor que a situação é que a minha máquina, tipo, ela desligou porque acabou a força. Aqui é sítio, agora até que tá mais ou menos que o pessoal andou limpando as árvores que tinham lá perto da rede, rede elétrica, mas sempre quando ventava muito, chovia e tal, vira e mexe, acabava a força. E muitas vezes já aconteceu de acabar, sim, com a máquina trabalhando. Acabou a força, tá? O que você faz? Liga o seu computador. Se você costuma fazer essa marquinha, aí manualmente, ou seja, movimentando ela devagarzinho, você vai trazer ela pra essa referenciazinha que tem aqui, tá? Aí você vai fazer um zeramento manual, movimento, obviamente, pode movimentar pelo teclado lá, vai movimentando, daí dá uns toquinhos e tal, você tem que alinhar com essa marquinha que você fez, e você vai ter a possibilidade de continuar depois, normalmente. Aí é o processo da questão da... que eu mostrei lá, das linhas. Você tem que mencionar, clicando lá, e indicar da onde você quer que continue. E daí você sabe, ah, recortou aqui, recortou ali, ficou faltando recortar por fora, vai movimentando lá até chegar no local, você vai ter o nome da linha, e repete aquele processo que eu mencionei, tá? Dá o run from here, run from here. Dá depois o... Na hora que você clicar o ciclo start, vai abrir aquela telinha, você especifica a altura do Z, a altura do Z que você quer que ele se movimente pra lá, e também, é... ele se movimentou, chegou lá no lugar, parou, e sempre aquela referência, cara, na dúvida, na dúvida, eu coloquei ali pra ligar o spindle automático, foi ele que ligou. Mas é uma possibilidade também, você já acionar o spindle, pra não ter risco dele não ligar, mas testa aí. Deve tudo correr bem, fazendo dessa maneira, mas eu falo isso porque são situações que já aconteceu. Dá o comando continue, não ligar o spindle, e ir lá quebrar a fresa de novo. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Essa maneira que eu expliquei, é como deve ser feito. Na dúvida, tipo assim, é uma situação que uma hora ou outra, você vai ter que lidar com isso. Faz uma simulação disso. Coloca um arquivinho ali, escolhe uma linha pra ele continuar e tal, faz o processo sem fresa, simula que tipo, mas era mais alto, né, pro spindle também não tocar lá na mesa, e simula, só pra ver se tá tudo respondendo certinho, se ele vai pro local, se ele aciona o spindle, tá ok? Numa eventual necessidade, você já sabe como fazer. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, e quem puder compartilhar o vídeo aí também, eu agradeço. Falou! Tchau!